E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui Rodrigo Vaz falando. Mais um unboxing pra vocês. Os Correios, graças a Deus, estão voltando a entregar as coisas, as encomendas mais antigas, tá aqui uma prova delas. Podem consultar o código de rastreamento. Essa compra aqui foi feita no dia 5 de fevereiro e foi postada no dia 8 de fevereiro. E foi entregue pra mim dia 9 de abril. Como eu tava fora, tava viajando, cheguei agora, peguei e tô fazendo unboxing pra vocês. Esse produto custou pra mim R$893,72 mais o frete. Aqui é o Infinix 05 Pro. É a versão com 6 de RAM e 128 de armazenamento. Fui tributado em R$195,00 mais os 15 da entrega dos Correios, total de R$210,00. E vamos aqui abrir agora pra eu poder mostrar pra vocês aqui atrás, tá vendo? A etiqueta também normal, o frete. Aqui ele foi declarado como 100 dólares realmente e é o que eu fui tributado sobre 100 dólares. Então vamos abrir aqui pra eu poder mostrar pra vocês o smartphone. Eu também tô doido pra ver. É um smartphone que quando foi anunciado pela primeira vez eu comprei, não tinha, não existia ele ainda na Gearbest, lugar nenhum. Mas eu achei muito interessante o custo-benefício dele, as configurações dele e o preço dele. Paguei, como eu falei pra vocês, R$890,00 e poucos reais. Deixa eu cobrir aqui o e-mail. Câmera dupla, X-Charge, Octa-Core, tela de 6 polegadas, Full HD, Dual SIM, 128GB mais 6GB, sistema XOS. Câmera selfie de 16 megapixels. Que é a caixa bonita. Vamos abrir aqui então. Pô, a caixona bonita aqui, cara. Muito legal. Antes de eu abrir aqui, já vou deixar aquela dica. Já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Marca o sininho de notificações pra receber novos vídeos, aviso de novos vídeos. Todas as minhas redes sociais aí embaixo, na descrição do vídeo. Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter. Então você não tem mais motivo pra não interagir, pra não participar comigo. Agora vamos abrir aqui essa caixa desse monstrinho. Vou tirar ele aqui da caixinha. Ó. Câmera dupla, zoom, ótico. Aqui tá o aparelho. Sensor de digitais traseiro. Deixa eu colocar ele de lado aqui. Vamos ver o que mais que vem na caixinha. Aqui. Certificado de garantia da Infinix. Aqui nessa caixinha temos a chavinha ejetora pro SIM card. Uma flanelinha, ok? Vou botar de lado também. Aqui uma case, bacana. Já vamos colocar ela aqui. Que legal, ó. Vou tirar o like aqui da câmera. Aparelho completinho, hein, cara? Fone de ouvido, no padrão P2 ainda, tá? Bacana, com as borrachinhas aqui, ó. Bonitinho o fone. Aqui. Acredito ser o cabo carregador. Cabo USB tipo C, ok? E vem com adaptador também tipo C para micro USB. Se você tiver um cabo micro USB e quiser utilizar ele, já vem um adaptador junto. Legal também. E aqui o carregador que eles chamam de X-Charge. Vamos ver aqui a voltagem dele. Tá aí, ó. 5 volts, 2 amperes. Então realmente é um X-Charge aqui, ó. Ok? Vamos ligar aqui então agora o aparelho. E conhecer um pouquinho mais sobre ele. Aqui, ó. Vocês podem ver, ele já vem com uma peliculazinha aplicada. Aqui vamos ver aqui se ele tem o nosso portuguêsão. Português, Brasil. Beleza. Vamos configurar ele aqui agora. Aqui é a tela inicial após a configuração dele. Achei legal também, ó. XOS elegante, seguro e eficiente. Então tá aqui, ó. Smartphone bonito, cara. Smartphone com tela de 6 polegadas. Ele tem uma pegada boa. É um pouco largo. Parece um pouco com o Xiaomi Mi Max. Ele é um pouco largo, tá? É uma tela Full HD. Cores muito bonitos. Vamos testar aqui o desbloqueio de digitais. Vamos ver. Olha, ele é rápido, ó. Tá? Vamos tirar esse lacre de trás aqui, que eu tenho os e-mails. Como é que é bonito ele, cara? Traseira toda em aquele metal escovado, né? Vou aproximar pra vocês aqui, ó. Zoom ótico. Duas câmeras atrás. Aqui muito bonito esse lance dessas bordas em cobre. Muito legal mesmo. Aqui o bacana desse aparelho também é que você tem duas gavetinhas, ó. De um lado aqui que é pro cartão de memória, pra expansão do cartão de memória. E do outro lado aqui são dois SIM cards, hein. Aparelho fino com menos de 8 milímetros de espessura. Bateria de 4.350 mAh. Bateria muito boa também. Mas o que me chamou a atenção mais nesse aparelho, realmente, ó, já tem atualização aqui. Atualização do sistema. O que mais me chamou a atenção no aparelho foi, foram as câmeras, principalmente a frontal. Tá fazendo o download ali, principalmente a frontal, que é de 16 megapixels, a câmera selfie. Vamos ver aqui qual é o sistema operacional que veio já instalado nele, ó. Android 7. Android 7, eu não sei te dizer se ele vai ter atualização pro Android Oreo. Android 8, mas o Android 7 no lugar, roda legal, roda bem. Praticamente tudo aí. Ele vai fazer o download do teclado aqui, português Brasil. E vamos testar aqui a câmera, né. Câmera traseira. Ó. Ele tem aí o modo retrato, que é aquele lance do fundo desfocado. Vamos fazer uma... Um automático aqui. Que a gente só... Que a gente só... Ó. A iluminação não é das melhores. Mas vou... Cara, gostei demais dessa câmera, hein. Gostei muito mesmo. A tela dele é Gorilla Glass 3. Proteção Gorilla Glass 3. As bordas dela... São aquelas bordas 2.5D. É... Curvas, né. Que você consegue perceber aí, ó. Ela é boleada, meio arredondada. Tá. Realmente, cara. Aparelho muito bonito. E vamos aqui, agora, fazer um teste com a câmera frontal de 16 megapixels. Aí, ó. Acabei de tirar a foto aqui agora com o filhão. Cara, gostei muito também dessa câmera frontal, hein. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Muitos detalhes. Não granula a imagem. Muito, muito legal mesmo, cara. Show de bola. Aqui o modo retrato. Vou tirar uma foto também com efeito desfocado pra vocês verem. Olha aí, ó. Com efeito de desfoque. Muito bom também, cara. Muito bom mesmo. Olha o efeito ali, o fundo todo desfocado. Muito bacana. Aparelho leve, com bateria potente. Uma tela muito bonita, cores muito vivas. Gostei demais desse aparelho, cara. Demais mesmo. Então é isso, galera. Mais um unboxing feito. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links estão aí na descrição. Links de compra do aparelho. Link das minhas redes sociais. Facebook, WhatsApp. Telegram, Instagram, Twitter. É só clicar embaixo, acessar e interagir. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Valeu.